Fala, galera amada, linda do coração! E aí, galera, tudo bem com você? Hoje eu vim te ensinar a fazer um bolo que é maior sucesso e sem contar, gente, que é um bolo que eu tenho certeza que qualquer pessoa pode fazer esse bolo, porque vai dar muito certo. Eu tô falando do Number Cake. Number Cake. Ou bolo de número, digamos assim. Só que existem duas formas de fazer esse bolo. Ou com biscoito, ou com bolo. Gente, não é Number Cake? Number Cake é bolo em número. Então vamos fazer em bolo, né? A receita do bolo, na verdade, eu vou deixar aqui em cima no card ou aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Não vou te ensinar a fazer a receita hoje, não. Porque eu tô usando a minha massa escaldada que já tem aqui no canal. Tá ok? Vamos lá no passo a passo, mas antes, roda a vinheta aí do canal. Muito bem, galera. Pra começar, eu vou precisar de dois tabuleiros de bolo retangular 25 por 35. Ou seja, duas receitas da massa escaldada. Eu vou estar usando aqui no vídeo aqueles cortadores, tá? De alumínio de numeral. Eu vou fazer o número 15. Ai, Alexandre Alarcão, aqui na minha cidade não tem esse cortador. Beleza, gente. Você vai pegar uma folha de cartolina ou uma folha mais grossa, fazer esse número no desenho, ou melhor, desenhar a punho, recortar, e aí você pode usar como molde. Tá combinado? Então vamos lá? Vamos pro recorte do bolo, então. Tchau. 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 Eu vou fatiar esse bolo somente em duas. camadas, tá bom? Por quê? Quando se faz com biscoito, aí eu posso fazer até três camadas de bolo, porque é biscoito. Mas eu tô falando de bolo. Bolo somente duas camadas e outra coisa, galerinha. Não é para molhar essa massa. Porque vai ficar um bolo pelado. Ou seja, não vai receber nenhum tipo de cobertura como ganache ou pasta americana. Vai ficar tudo à mostra. Então não molha muito esse bolo. Tá ok? Vamos lá, então? Muito bem, galera. Bolo cortado. Agora eu vou com o bico 1M. 1M é um bico pitanga. Se não tiver o bico 1M pitanga, pode ser o 32, que é uma pitanga também. Não é tão grande quanto o 1M, mas fica legal. Vou colocar bastante merengue. Eu tô usando aqui um merengue suíço. Merengue suíço, aqui em cima no card ou aqui embaixo na descrição do vídeo, já tem essa receita aqui no canal. Nem preciso falar sobre essa receita, né? Então vamos lá, bico 1M pitanga e vamos pitangar toda essa lateralzinha dos números pra depois aplicar o recheio. Presta atenção no recheio, galera. O recheio tem que ser um recheio bem firme. Não pode ser recheios molengos, porque senão vai desabar tudo. E eu não quero que aconteça isso. Tá bom? Vamos lá, então. Já colocou o merengue, o recheio? Chegou a hora de botar a próxima, ou melhor, a outra camada do número em cima. A minha aqui deu uma quebrada no número 5. Não tem problema nenhum. É só você fazer uma emendinha bem direitinho que vai dar tudo certo. Depois, aplique merengue com uma espátula na parte de cima do numeral e vem de novo pitangando pra depois você fazer uma decoração com frutas e flores naturais. Usei morango, amora, usei também cereja e frisales. Essa frutinha linda que dá uma aparência bem charmosa nos bolos e tortas. E, enfim, agora falando de flores naturais. Gente, quando você for colocar essas flores naturais, eu vou te dar duas, duas dicas. Preste bem atenção. Você vai pegar o cabinho da flor, envolvendo um filme plástico e passar um alumínio. Pra quê? Pra que não tenha contato com o cabo da flor dentro do bolo na hora de você posicionar. Tá bom? E outra coisa bacana. Na verdade, não vou dar duas dicas não, vou dar até três. Coloque uma hora antes, sobre um borrifador, um pouquinho de água misturado com aroma de baunilha. E aí você borrife essas flores com aroma de baunilha pra poder perfumá-las e não dar aquele perfume de flores enjoativo no seu bolo. E outra, última dica. Só coloque esses arranjos na hora que você for entregar o bolo pro cliente. Tá correto? Então, vamos lá, porque vai ficar lindo! Tchau! 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 E também aciona aqui, ó, o sininho de notificação pra você ficar sabendo de tudo que acontece de primeira mão aqui no canal. Beijo no coração, sucesso aí no seu number cake. Tchau, galera. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe. E o sol a brilhar...